Isso é um profano... XBTO, mano, ele quando pede para tirar fotografias Diz, mano, eles podem estar no maior movimento Aquela merda fica nítida, mano Sempre, sempre, sempre Mas isso é o quê? É o iPhone, não é? iPhone 13 Pro Max Minha mãe tem essa bocaria também 1 Tera Isto não é de criptomo Eu sei Eu só falo de play-tua nos joguinhos Pois, eu estava a falar com ele agora, vou falar com ele Já está a gravar Já está a gravar Tu vai que é deste lado, Dilma É porque nem trouble muito Teus farás daqui para o meu Os seus pinos amarelos. Só se estiverem ao lado deles. Comprar um sumo para um gajo. Obrigada. Os seus pinos amarelos. Olha a próxima! Viva o 60. Viva o 60! Viva o 70 em seguida! É o que você vai voltar! O que acontece, né? Tchau, tchau. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Isso foi meu ideal, tanto o Zanatti como o Rivan, muitoятно, não é bom. Não, tanto o Zanatti como o Rivan, tanto o Rivan de falar muito isso agora. O árbitro de Tremínio, o que é o seu pacote, está descuço, não já vem cá, olha aí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?